Pessoal, bom dia, bom dia. Pessoal, esse daqui é o Balneário Municipal. Lá pra cima tem restaurante, tem chalés, né, casinhas que você aluga pra passar um dia, dois, três, quatro. E tem os quiosques, né, pra você passar um dia, fazer um churrasco. E aqui, ó, pessoal, é a represa de água vermelha. Lá embaixo está... Eita, dona Angélica. Dona Angélica. Lá embaixo é a hidrelétrica, ó, de água vermelha. Tá vendo, pessoal? Pessoal, aí, ó. Faz divisa de São Paulo, tá bom? Do lado de cá, ó, a represa, ó, é Minas Gerais, ó. Terrinha dos mineiros. Aí, ó, tá vendo, pessoal? Bacana. Dia de sol. Que horas que é, dona Angélica? Agora são nove e cinco. Nove e cinco da manhã? Aqui já acabou a água. Vamos pra parte de trás, aqui. Eita, carro limpinho, papai! Olha, gente, eu vinha conversando com o seu Hélio, né, a gente na estrada, conversando, sobre isso mesmo, né, sobre carro. É que as pessoas falam, tem uns que são apaixonados por carro, né? E aí teve uma pessoa que falou assim, meu Deus, como é que vocês conseguem manter esses cachorros dentro do carro? Ah, eles vêm de boa. Gente, e outra coisa, é tão gratificante os animais, né, porque o amor dele, olha, o amor dele, pelo dono que cuida, né, que cuida, que realmente cuida. O perdido é um lembe-lembe, meu pai do céu, toda hora tá ali lembendo. Mas é gratidão, ele tá agradecendo, né? Principalmente que a gente coloca a ração pra ele, ele já vem, tipo assim, agradecendo, sabe? Então, gente, o amor que você tem que ter, não somente pelos animais, até pelo ser humano, né, mas é tão gratificante, eles gostam tanto. Por quê? Porque a gente cuida deles, né? E eles vêm de boa, viu? O dia daqui atrás, e olha outra coisa, o banco é só pra ele. Banco é só pra ele. Olha os patinhos, casal de patinhos. Aí, pessoal, nove e quinze da manhã, já deve estar uns, passando os trinta graus. Quatro meses que não chove, tá vendo? Tá tudo seco, tudo seco. Poeira é o que não falta. E essa água, gente, realmente são nove e cinco da manhã e a água está maravilhosa. Tá bacana. Amanhã vamos lá descer um pouquinho pro rio. Aqui, quando chega uma, duas da tarde, passa dos quarenta, viu, gente? Estamos no meio da semana. É verdade, passa mesmo, gente. Ah, é o interior, né, gente? Interior, aqui, o clima é bem diferente. Até os cachorros, já que a gente está falando sobre os nossos doguinhos, até aqui, eu vou falar uma coisa, eles sofrem mais, pelo motivo do calor. Eles ficam sempre assim, aquela língua, né, aquele cansaço, né? Lá no litoral de São Paulo, o clima já é bem diferente. Por isso que a nossa capital é conhecida como a terra da garoa. Lá já é úmido. Aqui já é seco, gente. Olha essas árvores, olha, tudo seca. É diferente, né? Ah, agora eu não sei em Minas, como será Minas? É mais calor ainda. Estamos divisa, gente, de São Paulo com Minas Gerais. Essa região aqui, pessoal, que faz, aqui é o Rio Grande, né? Divisa São Paulo com Minas. Temos o Rio Paranal, Paranazão, né? Que faz divisa também São Paulo com Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, isso é verdade. É divisa. Isso. Fala nisso, né? Um beijo a todos os mineirinhos. E o seu Helio manda um beijo para todas as mineirinhas. As mineirinhas. Mineirinhos. Mineirinhas. Um beijo. Beijo para as mineirinhas. Também. Um beijo para as meninas. Para as matogrossenses. Para as paulistanas. Também. Para as baianas. Também. Para as capixabas. O lugar de mulher bonita é lá no Espírito Santo. Não conversou com nenhuma? Rapaz, não tive oportunidade não, Dona. Poxa vida. Eu já tenho 30 anos que eu conversei com uma pernambucana. Já lacei ela e vim embora. Caramba, a conversa foi boa então. Foi boa. Foi boa a conversinha ali no pé do ouvido assim. 30 anos com essa pernambucana? Aquela conversa no pé do ouvido assim que dá aqueles arrepios. Ui! Ui! Aí foi embora. Laçou. Gente. Amarrou, laçou, deu aqueles norcegos, sabe? Gente, o senhor está falando isso realmente. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Claro, né, que eu nasci em Recife, na capital, na Grande Recife, né, nordestina. Só que eu já estou aqui no estado de São Paulo há 30 anos. Saí do Nordeste com 16 aninhos de idade. É, gente. O seu Hélio foi lá e catou. 16 aninhos, loirinha, dos olhos verdes. Eu falei, eita, papai. Obrigado. Eita, papai. Obrigado, papai. Aí trouxe. Mulher maravilhosa. Companheira maravilhosa. Ainda mais ele levanta meticopa, então. Nossa, senhor Deus. Deus é pai. Ah, quando passa do segundo copo, aí o coração já fica, já. Falou, papai. Aí começa a ficar sem noção. Du, du, du. Mas olha, todos, eu acho que deve ser assim. Aí já começa a aumentar a música, porque parece que já começa a ficar surda. Surda. Já começa a falar muito alto. Jesus. É nóis. Pelo amor de Deus. Aí, pessoal, dia de sol, bacana. Olha lá, tem um salva-vida ali já. Já ficou no corpo. Ah, é o pica-pau? Olha o pica-pau. Olha. Olha. Um salva-vida lá. Coisa linda, né? Para a natureza, olha. A vizinha. Já subiu o posto dele já. Aí, pessoal, nosso carro está ali. Estamos aqui, né, dona Angélica? É isso aí, gente. Casal praiano, loira praiana, seu Hélio e dona Angélica aqui no interior de São Paulo. Sempre, gente, o casal praiano, moramos no Guarujá, né? Como eu falei para vocês, a diferença de lugar, por ser lá úmido e aqui seco. Mas os dois lugares, gente, eu gosto por demais. Tanto rio quanto mar. É bom demais. Podi bom demais. Tchau.